Que precipitação, o Corinthians sai perigosamente jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho. Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos Edilson, jogo eletrizante aqui no Morumbi. Lá vai Edilson. Passou pelo Perengol, bateu. Gol! Lá! Chudou Edilson! Meteu entre as cadernas, botou entre as pernas do carembou. E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta. Dois para o Corinthians, um para o Real Madrid. Muito prazer, muito prazer. Vai buscar lá dentro. Um a um. Renato para o Santos, Marcelinho para o Corinthians. Esse empate vai dando a classificação para o time do Santos. Aí gira o Andrezinho, faz o toque na frente. Silva tenta partir com a bola dominada. Sai a marcação em cima dele, do André Luiz, ele tenta ali de fundo. Faz o corte, vem o Corinthians. Marcelinho saiu da bola, vem o Ricardinho, bateu. Gol! 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 É do Corinthians! O Ricardinho é o nome dele! Eu cheguei a dizer do Ricardinho, sempre se pode esperar alguma coisa. E agora tentam agredir o árbitro. Cheirinho dentro do campo. Enquanto você está revendo aí o lance do Ricardinho, numa grande jogada do... Corinthians grande. Estão lá dentro da área. Ele foi. Bate a falta lá para dentro. Olha a chance do Corinthians! Gol! O Betão! O Corinthians! O Corinthians! A bola parada de Gustavo. O toque para o Betão, que vem de trás de testa para o fundo do gol. Gustavo bateu a bola lá para dentro. O toque apareceu do Fábio Ferreira para o Betão. Marcaram o gol! Que abre o placar do Morumbi! Betão, camisa 3! Ele faz o segundo gol dele no campeonato. Sai entre o alívio, a alegria, o show! Lá no meio para o Elias. Viu bem o Elias. Se apresentou bem o Elias. Está chegando e enfiou para o Herreira. O zagueiro chegou na bola. Herreira domina. Bateu para o gol. Colocou na trave. Olha o dobro! Gol! 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 A jogada foi bonita. Começou com o Moraes aqui no meio de campo. O Elias passa. Esta é a importância de um volante que passa. Chega bem na frente. Deu a bola. Foi Herreira conseguindo a dividida ganhar o lance. Acertou a trave no rebote. O Douglas chegou muito bem. Minutos finais do Clássico. Em São Paulo, Campeonato Paulista. Estamos vivendo a décima terceira rodada. 1 a 0 para o Palmeiras. Escanteio batido pelo Douglas. Mas a bola caiu dentro da área. Ronaldo! 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 O Corinthians! Ronaldo! Ronaldo! Saiu num pique alucinado do lado do torcedor corintiano. Contra o Alambrava agitou, aliás agitou muito a torcida. Mas agora abre o sorriso. Agora deve cair a ficha de que depois de mais de um ano parado por uma terceira lesão que é pra acabar com a carreira até de um atleta. Sempre nos joelhos! Ele voltou! Lutou! Fez coisa errada! Ouviu um monte de fronca! Antecipou, não há volta pra fazer! De cabeça! O gol da volta de Ronaldo! O gol de empate do Corinthians! Ronaldo! do Camisamope! Pro fundo do gol! O São Paulo! Joga no Jorge Wagner! Vamos caminhando pros 48! Vai terminar a primeira semifinal no Pacaembu! Corinthians ainda atenta! Cristiano bateu pro gol! Gol! O gol... Christian! Do Corinthians! Quando tudo parecia decidido Quando tudo parecia definido Christian foi pra dentro Pegou firme na bola Pro fundo do gol Que pancada de Christian Essa não tem fase boa Fase mais ou menos Essa não dá pro goleiro pegar Entra na lateral da rede Christian, camisa 6 O gol pra dar vantagem ao time do Corinthians Pra fazer o Pacaembu Levantar com Christian Um grande momento dentro do Campeonato Paulista Com o goleiro nessa função Bola lançada na direita Ronaldo, posição normal Deu o drible no triguinho Tentou por cobertura Golaço de Ronaldo Do Corinthians Um golaço na vila O drible no triguinho A olhada pra ver onde estava o Fábio Costa E o toque preciso pro fundo do gol O Corinthians bateu rápido Não esperou não Tá valendo Fábio Santos cruzou Ligado outra vez o Renato Pra tirar Correta atitude do jogador E mais certo arco Tem que deixar seguir Tem mais uma compra A cobrança de escanteio O time do Corinthians 42,5 Bola pra área Cabeçava pro gol Gol Paulinho Do Corinthians Onde tem mais certo arco A cobrança de escanteio Correta atitude Poderia ser de um vacilo Numa movimentação Numa bola parada Paulinho Testa perna Não dá pra chegar Gol A cruz do gol Salve o Corinthians Salve o gol Paulinho Salve o gol O Corinthians Abriu o placar Diminui a tensão Pro lado Joga todo o peso Pro outro Abraços E mais abraços De um lado Do outro Mamento Medo Do fim do jogo Paulinho O Corinthians Faz 1 a 0 Do estádio Está ao vir Da torcida do Corinthians Exato Olha o time do Corinthians Chegando ali O Romarinho Gol Romarinho Do Corinthians Isso é bem estrela Isso é pra cair Nas graças Pra morar no coração Da fiel torcida E a jogada começa com o Paulinho Tomando a bola do Riquelme É não só ajeita O Romarinho Despara Fica na cara Do gol E o gol Não ficou pequeno O goleiro Não ficou gigante Ele teve Qualidade Habilidade Frieza O primeiro Tapa na bola Que ele deu Na Libertadores Da vida Deira E volta Para o fundo Do gol O Romarinho O Romarinho Camisa 21 O Corinthians Infata o jogo Vai inteiro Vai inteiro o time do Corinthians Para o ataque Aí o Chicão A bola vem por baixo O toque de cabeça Olha a chance Olha a chance Olha a chance agora Manilo Limpou Pé virou e tu bateu O toque de cabeça Olha o gol 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 Gol Pedro Coríntia Paulo Guerreiro É o nome dele No bate e rebate Primeiro foi Jorge Henrique Depois Danilo Artilheiro é artilheiro O peruano escorreu de cabeça Meteu pra dentro Pra você rever e curtir Torcedor corintiano A bola vem pro Danilo Cortou pra dentro Pé direito Não é o gol Ele bateu o goleiro Toro bem no caminho Guerreiro de cabeça Você viu que o Paulinho Ficou pedindo pro Danilo Chutar de esquerda Ele puxou pra direita Limpou o lance Artilheiro é artilheiro Casabré E você Já deve ter feito Alguns desses na vida A explosão Do bando de lopos Aqui em Ocorrhama no Japão O que você é a fuda? O que você é a fuda? A bola vem pro Danilo O que você é a fuda? É o ponto que você vai中ar